Está estudando raciocínio lógico para concurso e sofrendo com negação? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Esse vídeo é uma série de vídeos aqui do Matemática para passar de raciocínio lógico para concursos. E hoje vamos falar de negação, isso mesmo, vamos falar de negação em exercícios. Todo sábado, nove e meia da noite, tem vídeo de raciocínio lógico para concursos. A série é os assuntos em exercícios. Hoje começamos com negação. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ser notificado para vir assistir conteúdos como esse. Também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar que assim você vai entrar para a nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos no seu e-mail que só quem está na lista VIP tem acesso. Então não perca tempo, faça esses dois processos para começar a decolar na matemática. Mas Renato, eu não consigo aprender de jeito nenhum raciocínio lógico. Como é que eu vou conseguir? Galera, qualquer pessoa consegue aprender com o método MPP. É o caso da nossa aluna Ione aqui, olha para cá. Na prova do TRT São Paulo, gabaritei raciocínio lógico. Na prova da Polícia Civil São Paulo, agente, errei apenas uma. Por isso, optei em ser assinante para continuar estudando para outros concursos. E olha, Renato, vocês têm assinatura? Temos. Essa assinatura se chama Tria de MPP. Mas se você for lá no site, você não vai encontrar. Eu vou te falar mais. Fica ligado. Baixo material. Ou então, envia uma mensagem para esse WhatsApp. 21-97... Deixa eu só confirmar. 9-7-0-29. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. 9-7-0-29. 9-4-4-3. Falando, eu quero a tríade. Por quê? Você vai receber. Nós vamos lançar a única tríade de 2019 no mês de dezembro. Então, não perca. Eu já até revelei o mês. Não perca. Você vai ficar. Quando vai ser? Em dezembro. Você vai ficar sabendo dela aqui e também no nosso e-mail. Baixo material. É assinatura. Você vai poder estudar com a gente por uma assinatura sensacional. Ela é aluna da nossa. E ela foi para a assinatura porque viu a transformação. E aí, é só decolar. Então, vamos lá. Para receber mais conteúdos, aqui estão minhas redes sociais. Todo dia tem dois vídeos novos lá. Do Marcão também tem. E a do Matemática, para passar, é só você procurar. Agora, vamos começar. Antes da gente começar, galera, eu vou começar falando com vocês a negação e exercícios. Mas eu vou te mostrar o método MPP para a gente negar. Tá bom? Negação. O que você tem que fazer para negar o E e o O? Tudo bem? Negação do E e O. Ok, ok? Negação do E e O. O que você tem que fazer? Negação dos dois, você faz a mesma coisa. Você vai fazer isso aqui. Troca um pelo outro e nega tudo. Tudo bem? Como assim? Troca um pelo outro e nega tudo. O E. Se for o E, você troca pelo O e depois nega tudo. Se for o O, você troca pelo E e depois nega tudo. Por exemplo, caso e viagem. Exemplo A. Primeiro exemplo. Caso e viagem. Como é que fica a negação disso, galera? De caso e viagem. A negação. Primeira coisa que você tem que fazer. Trocar o E pelo O. Trocou? Agora nega todo mundo. Vai ficar não caso. Viagem. Vai ficar não viagem. Pronto. Essa é a negação. Não caso ou não viagem. Show de bola? Primeira coisa é trocar um pelo outro. É isso. Tá bom? Agora, pessoal, se liga nessa. Surfo ou velejo. Vamos botar assim. Surfo ou velejo. Como é que vai ficar a negação disso? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai trocar o O pelo E e vai negar todo mundo. Surfo vai ficar não surfo. Velejo vai ficar não velejo. Olha que legal. Então, como é que é essa negação? Não surfo e não velejo. Aprendeu a negar? O E e o O. Sensacional. Não erre mais. Vou deixar só a tela aqui para você visualizar. Não erre nunca mais isso. Tá bom? Assim eu espero que você não erre nunca mais isso daí. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos botar em prática. Show? Vamos botar isso em prática. Eu acabei de ensinar. Vou botar. Vamos colocar isso em prática. Tá? Primeira coisa. Muita gente me pergunta. Renato, como é que eu sei que o problema é de negação? Gente, vai estar escrito negação. Se tiver escrito negação, é de negação. Então, vamos lá. A negação, olha aí, da proposição. A prova está difícil ou o concurso deverá ser adiado? Aí já vem na tua mente. Cara, para negar o O, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar para o E. Então, vamos aprender a fazer prova. Tem que mudar para o E. Então, eu vou focar nas opções que tem E. A letra A tem O, tá fora. A letra B tem E. Pode ser. Vou trocar a ideia. Agora, o que eu tenho que fazer depois que eu troquei pelo E? Negar todo mundo, não é isso? A prova está difícil. Vai ficar a prova. Não está difícil. O concurso deverá ser adiado. Ser adiado. Vai ficar o concurso. Não deverá ser adiado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vem a letra B. A prova está difícil. Tá fora. Por quê? Tem que ser. A prova não está difícil. Vamos para a letra C. Ou a prova está de nada de ou. Tem que ser com o E. Se a prova também está fora, tem que ser o E. Letra E. Tem o E. A prova não está difícil. E o concurso não deverá ser adiado. Pronto. Tá aí o meu gabarito. Letra E. Marco o B da vitória e vai-se embora. Reparou? Você não vai errar mais. Segue isso. Isso é muito poderoso. Aqui embaixo, eu coloquei uma aula teórica que eu botei aqui no canal do YouTube mesmo. Então, depois que acabar essa aula de exercícios, assista essa aula teórica. Você não vai se arrepender. Tá legal? Então, vamos embora lá. Próxima. Considere a afirmação. Sou médico e perito criminal. E assinada a alternativa que apresenta a negação dessa afirmação. Então, aqui é a negação. Primeira coisa. Não se estressa. O E vira O. Show? O E vira O. Então, vamos focar onde tem O. Letra A, letra B, letra C tá fora, letra D tem O, letra E tá fora. Show de bola? Já eliminei duas. Tá legal? Agora, vamos lá. Eu vou até eliminar aqui a C e a E. Ficou entre A, B e C. Agora, vamos lá. Tem que negar todo mundo. Aqui vai ficar não sou médico ou não sou perito criminal. Essa é a negação. Vamos ver onde tem isso? Letra A, sou médico. Tá errado. Letra B, sou médico. Tá errado. Tem que ser não sou médico. Letra D é a resposta. Por quê? Não sou médico ou não sou perito criminal. Acabou. Viu como é rápido, simples e fácil de você aprender? Então, não erre mais. Eu te desafio mesmo. Um desafio bom pra você. Acabou aqui a aula, pega e vai fazer as questões. Você vai ver o teu rendimento crescendo absurdamente. Tá bom? E aí, você que já tá estudando, vai falar assim, mas, Renato, a negação do E também pode ser o C então. Calma. Vem comigo até o final que a gente vai ver. Tá bom? Vem comigo até o final. Mas isso você faz. Show de bola? Então, negação do E e do O não erra mais com isso. Agora, vamos ver a negação do C então. Olha pra cá. Negação do C então. Se liga. Vem comigo até o final. Quem vier até o final vai escolher uma coisa muito boa. Então, vem. Negação do C então. Tudo bom? Negação do C então. Bora lá. Como é que é a negação do C então? Se liga. Negação do C então é o famoso mané. O que é o mané? Mantém e nega. Esse que é o mané. Mantém e nega. O mais importante. Quando você nega o C então, ele vira E. Tá legal? Quando você nega o C então, ele vira o quê? E. Sempre. Por exemplo. Por exemplo. Se viajo. Então, caso. Eu quero achar a negação disso. Tá bom? Quero achar a negação disso. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que. Vou negar o C então. Negação do C então é o mané. Muita gente confunde com mané e neymar. Quando usar. Neymar é equivalência. Mané é negação. Mané. Tá legal? Mané. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai tirar o C então. E vai colocar o E. Sempre lembra disso. Eu vou negar o C então. Eu vou tirar e vou colocar o E. Porque ele vira E. E depois eu vou botar o mané em ação. O que é o mané? Mantenha da frente. Negra de trás. A da frente é viagem. Mantém. Vai ficar o quê? Viagem. A de trás é negra. Caso vai ficar. Não caso. Então, como é que fica a minha negação? Fica viajo e não caso. Pronto. Acabou. Não erra nunca mais. Pronto. Sério mesmo. Se você seguiu o que eu estou te ensinando aqui a aplicar. Você não vai errar nunca mais. Vou fazer a negação. Exercício das principais negações. As negações que mais caem. Tá? Então, vamos lá. Seria fazer a questão. A negação, de novo, da afirmação condicional. Eu sei então. Se Carlos não foi bem no exame. Repara uma coisa. Tem uma maldade aqui. Que maldade? Aqui, ele não colocou então. Mas aluno MPP já sabe disso. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Uma vez que o C apareceu na frente, o então está lá atrás. Sempre. Então, a negação da afirmação condicional. Se Carlos não foi bem no exame, então vai ficar em casa. Ele quer a negação disso. Ai, meu Deus. Negação do C, então. Vou até reescrever aqui. Se Carlos não foi bem no exame. No exame. Vou reescrever com o então, tá? Para você lembrar. Então, vai ficar em casa. Pronto. Vai ficar em casa. Showbola? Se Carlos não foi bem com o exame. Então, vai ficar em casa. Então, se liga numa parada. Se liga só. Presta atenção. Se você vai negar isso, a primeira coisa que a gente combinou. Se então ele sai, entra o erro. E aí, a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Mantém é manter o que está escrito. O que está escrito? Carlos não foi bem no exame. Você vai manter. Vai ficar Carlos não foi bem no exame. E agora nega. Vai ficar em casa? Vai ficar. Não vai ficar em casa. Showbola? Não vai ficar em casa. Pronto. Essa é a negação. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. Acabou. Não erra mais. Vamos lá? Vamos ver qual é a resposta que tem isso? Aqui. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. E não vai ficar em casa. É a letra D de dado. Showbola? Tranquilo. Zero trauma. Fiz aí sem me estressar. Mas olha só. Na prova, eu já te falei como é que a gente faz para ir eliminando. Por exemplo, a negação do C, então, é o mané. Mantém e nega. Tem que virar E. A letra A está fora, porque não tem E. A letra B tem E. Tem E. Tem E. E a letra E também está fora. Pega esse bizu. Pega essa maldade do método NPP. E você sempre elimina algumas questões e consegue ficar ali com menos questões. Ou seja, você está diminuindo a chance de erro. E aí, é só usar o mané. Carlos não foi bem no exame e não vai ficar em casa. Show de bola? Beleza? Então, bora lá aprender. Agora, a negação do todo. Negação do todo. Negação do todo cai muito, tá? Essa negação é exercício. Com essas negações, você resolve tudo quanto é questão. Negação do todo. Você não vai errar nunca mais. Pega aqui o macete do método MPP. Sempre que for para negar o todo, vocês vão usar o PEA, mas não. Família MPP já conhece. Se você não conhece, não tem problema. Vai conhecer agora. Se você já conhece, reforça. Sempre é muito bom. A gente tem que estar sempre vendo isso para recordar. Tá bom? E eu estou vendo, nesse momento, que tem mais gente do que like. Então, senta o dedo no like aí. Se você chegou até agora, todo sábado, nove e meia da noite, tem aula de raciocínio lógico para concurso. Estamos começando uma série que são os assuntos em exercícios. Hoje é o primeiro dia. Negação em exercícios. Então, bora lá aprender. Semana que vem vai ser qual assunto? Vem até o final. Amanhã tem matemática para concurso. Sábado, nove e meia da noite é raciocínio lógico para concurso. Domingo, nove e meia da noite é matemática para concurso. Amanhã, probabilidade em exercício. Série, exercício. Tudo bem? Assuntos em exercício. Então, vamos lá. Macete. O que é o P? É o pelo menos um. Tá legal? Pelo menos um. O que é o E? É o existe um. O que é o A? É o algum. E o não aqui, o mais não, não é para você colocar o não. É para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Tudo bem? Negar a segunda parte. Show de bola? Negar a segunda parte. Mas vamos lá. Vamos para o exemplo. Todo Vascaína é feliz. Ah, vai falar do Vasca? Não, eu sou vascaíno, cara. Ah, está triste. Não, eu sou muito feliz, por sinal. Todo Vascaína é feliz. Como é que fica a negação disso? A negação pode ficar de três formas. Usando qualquer um dos três do Pé. Porque o que vale para o pelo menos um, vale para o existe, vale para o um. Tá legal? Então, como é que vai ficar essa negação? Pode ficar. Pode ficar. Pelo menos. Vamos lá. Pelo menos um Vascaíno não é feliz. Ok? Pode ficar assim. Pelo menos um Vascaíno não é feliz. Repara, eu usei o P. Eu pelo menos um neguei a parte de trás. Não é feliz. Depois do verbo aqui que tu nega. Tá bom? Ou então pode ficar. Existe um Vascaíno que não é feliz. Pronto. Morreu. Pronto. Usei o E. Existe um. Existe algum. Existe pelo menos um. Está tudo certo. Ou ainda pode ser algum Vascaíno não é feliz. Pronto. Usei o algum. O algum é até o mais utilizado. O algum Vascaíno não é feliz. Deixa eu esforçar aqui. O L. Não é feliz. O algum é até o mais utilizado nas provas. Mas sim. Qualquer um dos três vale. Algum pelo menos não existe. Show de bola. Então tudo é assim que a gente nega. Então bora lá aplicar. Assinale a alternativa que corresponde à negação. Todos os analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. A partir de agora. De repente antes de assistir essa aula. Você pensava que a negação do todo era nenhum. Mas agora tu já sabe. Então qual o besouro? Negar o todo é o PEA mais não. O que é o PEA? Pelo menos um. Existe um algum. Na segunda parte. Então o todo galera. Você pode usar o PEA mais não. Qual o besouro? Busca nas opções onde tem o PEA. PEA. Nenhum está fora. Todo está fora. Alguns. Todo está fora. Olha que maravilha isso. Você fica entre dois. Então vamos lá. Agora eu tenho que ver se alguém errou. Pelo menos um analista de tecnologia da informação. Está certo? Não é bom desenvolvedor. São bons desenvolvedores. Ele botou. Não é bom desenvolvedor. Opa. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o que é da vitória. E bora aprender. Pronto. Acabou. Não precisa mais se estressar. Agora. Alguns analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. Não tem que negar. Show? Por isso que está errado. O gabarito é a letra A. Muito bom. Então bora lá. Para a próxima. Agora. Eu falei com você lá atrás. que quando é para negar o E, a gente muda para o O e nega todo mundo. Eu falei. Ah, você deve ter falado aí. Você já está estudando. Falou. Ah, Renato. Mas pode ser o C então. Vem aqui comigo. Eu falei. Vem comigo. A gente vai falar sobre isso. Chegou a hora de a gente falar sobre isso. Vamos lá. A negação de hoje é Natal e amanhã não é domingo. Galera. Negação do E. O que a gente combinou? Muda para o O e nega todo mundo. Hoje é Natal. Vai ficar hoje. Não é Natal. Ou amanhã não é domingo. Fica amanhã é domingo. Tudo bem? Vamos ver qual opção que tem isso. Letra A está fora. Hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B. Tem o E. Está fora. Tem que ter o O. Letra C. Tem o E. Está fora. Letra D. Tem o O. Hoje não é Natal. Ok? Ou amanhã não é domingo. Está fora. Porque tem que ser amanhã é domingo. E a letra D é C. Então. Aí você vira para mim e fala. Meu Deus, Gerardo. Como é que eu vou fazer isso? Aí é quinto. A negação do E. Você muda para o O e nega todo mundo. Cara, a maior parte das questões vão parar aí. Tá legal? Agora, se liga. A negação do E também pode ser o C. Então. Por quê? Nós aprendemos. Deixa eu voltar aqui. Que quando você nega o C, então, é o mané. Mantém E nega. Ou seja, quando você nega o C, então, ele muda para o E. Pô. Então, se eu for negar o E, eu posso mudar para o C, então, e usar o mané. A volta. Entendeu? É isso. Então, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Aqui está a frase. Vou até escrever. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. Pronto. Hoje é Natal e amanhã não é domingo. Tudo bem? Hoje é Natal e amanhã não é domingo. Tira bola. Eu usei o O, não tem resposta. Eu vou usar o E. O C, então. O que eu vou fazer aqui para o Né, usar o C, então? Vou tirar o E. Vou botar o C, então. E vou colocar o mané em ação. Mantém E nega. Mantém. Hoje é Natal. Vai ficar hoje. É Natal. Correto? Agora nega. Amanhã não é domingo. Vai ficar amanhã. É domingo. Pronto. Acabou. Está aí a resposta. Amanhã é domingo. Qual é o meu gabarito? Letra E. Está aí a resposta linda. Se hoje é Natal, então amanhã é domingo. Letra E. Acabou. Matei. Caramba, Renato. Calma aí. Eu estou com dúvida. Eu uso o O, C, então. Cara, para acabar com a sua dúvida, escuta o que o tio vai te falar. Olha só. Sempre que você for negar o E, você vai mudar para o O e vai negar todo mundo. Se tiver a resposta, você marca. Agora, se não tiver a resposta, não entre em desespero. Lembra que a negação do E pode ser o C, então, usando o mané. Tira o E, coloca o C, então, e usa o mané, como eu fiz ali embaixo. Não precisa se estressar. Ah, então a partir de agora, eu vou pegar e vou começar a fazer a negação do E direto no C, então. Não faz isso. Porque a maioria das questões vão para o O. Está legal? O C, então, deixa para a segunda parte. Tranquilo? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo? Então, bora lá para mais uma. Essa é bem legal. Essa daqui é bem legal. A negação lógica da afirmação. Vamos... Se a alça da sacola arrebenta, então, as garrafas caem no chão e se quebram. É a afirmação primeiro. Você já sabe que o problema é negação. Só que provavelmente fica na tua mente. Caraca. Tem um C, então, e tem um E. O que eu vou fazer? Até botei aqui a frase de novo. Se a alça da sacola arrebenta, então, as garrafas caem no chão e se quebram. Até coloquei aqui, porque a galera tem muita dificuldade nisso para acabar. Galera, primeiro, você já sabe que o problema é de negação. Deixa eu voltar, porque ele falou. Está lá. Está bom? Ele falou, está lá. Agora, já sabe que o problema é negação. Só que todo mundo fica com dúvida se é para usar a negação do C, então, ou a negação do E. Galera, bota na tua cabeça. Se tem o C, então, bota o mané em ação. Acabou. Se tem o C, então, mané em ação. Show? Se tem o C, então, mané em ação. Quero negar. Tem o C, então, mané em ação. Acabou. O que você vai fazer? Vai usar o mané. O que é o mané? O que é o mané? E nega. Vamos lá. Mantém. A alça da sacola arrebenta. Mantém isso. Vai ficar a alça da sacola arrebenta. Acabou. Pronto. Mantém. Agora, nega isso. As garrafas caem no chão, esse quebra. Olha só. Aqui tem o E. Como é que eu faço para negar o E? Eu troco o E. Eu ouro e nego todo mundo. As garrafas caem no chão. Vai ficar as garrafas. Tá? As garrafas não caem no chão ou se quebram. Vai ficar não se quebram. Tudo bem? Ok? Renato, confundiu minha mente. Você falou que se tem o C, negação, se tem o C, então, coloco o mané em ação. E aqui, você falou que não era a negação do E. E você negou o E. Galera, não tem nada a ver com o fato de ser negação do E. O que acontece? Eu vou usar a negação do C, então. Vou. Negação do C, então, eu mudo para o E e boto o mané. Mantém. Mantém o que está escrito. Nega. Aí você tem que negar o E. Como é que se nega o E? Muda para o O e nega todo mundo. É isso. Não tem nada a ver. O E muda para o O e nega todo mundo. Eu tive que usar a negação do E porque estava na parte que negava. Se tivesse aqui na frente, na parte que mantém, eu não ia mudar nada. Tá bom? Eu só neguei o E porque estava na parte que nega. Então, agora eu tenho que buscar. Qual resposta tem isso aqui? A alça da sacola arrebenta e as garrafas não caem no chão ou não se quebram. Vamos lá? Qual que tem aí? A alça da sacola está fora se a alça da sacola não arrebenta. A alça da sacola não arrebenta está fora porque tem que ser a alça da sacola arrebenta. Tá vendo? A alça da sacola arrebenta e as garrafas não caem no chão ou não se quebram. Tá certo? A alça da sacola arrebenta. Tá certo? E as garrafas não caem no chão ou não se quebram. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Tá aí a resposta correta. A letra D está fora e a letra E também. Porque a letra E também está fora. Porque a letra E, ele bota a alça da sacola não arrebenta. Tá certo? E as garrafas caem no chão ou se quebram. Não. Tem que ser as garrafas. Opa. Não caem no chão ou não se quebram. Tudo bem? Então tá aí. A resposta correta é a letra C. Show de bola? Baixe o material da aula para você entrar na nossa lista VIP. E como a nossa aluna falou lá no início, a Ione tem a assinatura. Ela é assinante do Matemática para Passar. Tem a assinatura. E agora no formato, nós temos uma assinatura mensal. Você vai pagar um valor por mês. E a assinatura anual. Óbvio que é anual. Sai muito mais um conto. Sai mais um conto. Mas aí fica a seu critério. A assinatura vai a tria de MPP. Como eu falei no início. Se você quer participar dela, mas ela não está aberta no site. A mão fica aberta, a cintura. Nós vamos abrir a única turma de 2019. A única assinatura de 2019 em dezembro. Manda uma mensagem para esse número aqui no WhatsApp falando. Eu quero a assinatura MPP. E aí o Júnior vai botar você na lista. E também baixa o material da aula. Que assim você já entra na lista e recebe no seu e-mail também. Tá bom? Então vamos lá. Isso você aprende muito mais lá. E todo dia tem canal aqui no nosso curso. E outra coisa. Se você já quer começar a estudar, esse é o curso que vai te levar para outro nível. É o nosso módulo completo de raciocínio. Ele vai estar na nossa assinatura também. E ainda além disso você tem mais três boas. Ah, eu vou esperar a assinatura. Sem problema. Você vai poder. Mas faz uma coisa. Só para você conhecer mais ainda. Foi uma aula de exercícios. Eu dei uma teoriazinha e fiz exercício. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link desse curso. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. Vê os bônus que nós preparamos e os casos de sucesso. Clica. E aí você vai ver como é a ideia da aula. Lá do site. Tudo bem? E para finalizar, acima de tudo, nunca pare de acreditar. Galera, nunca pare de acreditar. Pode estar tudo dando errado. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, cara, foi complicado. Foi complicado para eu conseguir gravar esse vídeo. Mas eu gravei esse vídeo porque eu tenho um compromisso com você. Você que está se preparando. Faz parte aqui da família MPP. Que por algum motivo gostou aqui. Está com a gente. Uma compromisso é com você que está comprometido. Faz parte da família MPP. Então, por isso que eu faço questão de fazer. Se algum dia eu não fizer algum vídeo, tanto eu quanto o Marcão, é porque não teve como mesmo. Por quê? Acima de tudo, a gente não para de acreditar. A gente acredita muito no sucesso de vocês. Nós acreditamos que o método MPP faz o mundo melhor. Como? Transformando a vida das pessoas. As pessoas vão ficar mais felizes, realizando seus sonhos. E, consequentemente, o mundo vai ser muito melhor. Então, acima de tudo, nunca pare de acreditar. Galera, muito obrigado mesmo de coração. E eu já ia esquecendo. Eu já ia esquecendo. Aula da semana que vem. Vocês vão escolher o assunto. Eu já ia esquecendo. São dois assuntos. Coloca aí. Associações lógicas ou sequências numéricas em exercícios. Vocês vão escolher associações lógicas ou sequências numéricas em exercícios. O assunto mais votado vai ser o assunto da semana que vem. Tá bom? Vota aí. E assim, o mais votado, a gente vai fazer um exercício. Nós estamos na série Matemática e Racionógica em Exercícios. Sábado é Matemática e Racionógica em Exercícios. Nove e meio. Domingo, Matemática. Show? Beleza? Tranquilo. Vota aí. E eu estou te aguardando. Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima. Valeu. Até a semana que vem. Até lá.